Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, eu vou te ensinar como fazer essa linda tiara aqui, tá bom? Espero muito que você goste do passo a passo. Gostando, eu peço que deixe o seu like, comenta o que você achou, compartilha com as amigas, tá? E se inscreve no canal, gente, pra tá ajudando no desenvolvimento do canal e tá me ajudando a tá trazendo novos passo a passo para vocês, tá bom? Para adquirir materiais, eu vou deixar o contato da minha fornecedora, tá? Vou deixar o contato dela fixado no primeiro comentário aí do vídeo. Ao entrar em contato com ela, não esquece de mencionar que foi a Daniela Pereira que te indicou, tá? Assim, você vai me ajudar muito. A Silmara vende, olha, arquinho, vende pérolas, vende manta de estraz e muito mais. Os materiais dela são de excelente qualidade, tá bom? Super indico. Pérola 100% ABS, manta de estraz maravilhosa. Olha que linda que ficou essa tiara aqui usando os materiais, tá? Da Silmara. Olha que linda, gente. Tá? Então, vamos aqui aos nossos materiais. Olha, pra fazer essa tiara, eu vou usar a pérola número 6. Vou estar usando pérola número 4. Manta de estraz, essa manta eu tenho a largura dela, duas fileirinhas, né? De largura, por aqui, ó, 82 pedrinhas, tá? Vocês vão contar 82 pedrinhas por duas carreirinhas, tá bom? Pra fazer essa tiara. Vou usar o nylon 020, agulha 07, tá bom? Tesoura, isqueiro e um arco encapado. Pra encapar esse arco, pra encapar o arco dessa forma aqui, ó, eu já tenho o passo a passo ensinando como encapar, tá? Já tem aí no canal. Tá bom, gente? Olha, gente, a largura desse arco, ele mede aqui, ó, de largura meio centímetro, tá bom? Só pra vocês ficarem sabendo. Ele é da largura, aqui, ó, das duas fileirinhas, ó, do estraz, tá certo? Pra você estar fazendo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão medir aqui, ó, três dedinhos aqui, vão pegar e vão passar aqui, ó, a linha, né? É a agulha pra dar aqui uns, uns nozinhos. Vamos fazer isso aqui umas três vezes. Esse daqui. Feito isso, ó, ele já tá bem firme. E eu vou fazer isso aqui agora, ó. Eu vou vir, ó, dessa forma, tá vendo? Vou colocar aqui a minha linha. Agora, eu venho aqui com a minha manta de estraz. Gente, me segue também lá nas minhas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, minha página lá no Facebook. Eu vou deixar aí tudo na descrição do vídeo pra vocês. Ó, aqui eu coloquei aqui a minha manta e vou fazer isso daqui, gente, ó. Pego a minha linha e vou passar aqui no meio, entre uma pedrinha de estraz e outra. Passei aqui no meio, eu entro com a minha agulha. Lembrando que eu vou entrar com a minha agulha por dentro da tiara, tá? Pra poder segurar aqui essa manta. Na verdade, a gente vai costurar, né, essa manta aqui toda. Ó, bota aqui no meio. Olha. A gente vai costurar toda essa manta. Fiz isso, eu vou vir, ó, nesse segundo. Nesse segundo espacinho. A minha linha já tá, ó, no meio desse espacinho aqui. Eu entro com a minha agulha... Aqui na tiara. Na diagonal, olha como a agulha tá entrando, olha. Tá vendo? Já pra sair no próximo espacinho. E vou aqui puxar. Puxar e ver se... A linha, ela tá saindo... Ela tá passando certinho aqui, ó. No meio de uma pedrinha e outra. Olha, dessa forma aqui, tá vendo? Mais uma vez, ó. Passo aqui, ó, a linha, né? No meio de uma pedrinha e outra. Vou colocar aqui a minha agulha... Na diagonal, ó, atravessada, tá vendo? Assim. Dessa forma, tá vendo? E vou... Puxar. Dessa forma aqui. Ajeito. Olha, mais uma vez. Passo aqui, ó. No meio de uma carreirinha e outra, né? De uma pedrinha e outra. Entro com a minha agulha... Dessa forma. Estamos costurando essa trama... Essa... Trama não, gente. Essa manta... Na tiara. Olha, ela fica firme, tá? E ela fica dessa forma aqui, ó. Depois de costurar é que a gente vai bordar com a pérola. Então, eu vou fazer isso daqui. Vou costurar essa manta... Todinha aqui, ó. Na minha... Né? Na minha tiara. Toda. Vou costurar aqui e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Não tem segredo. É costurar o mesmo passo a passo que eu ensinei agora. Nela todinha até finalizar. Olha, gente. Tô terminando aqui, ó. Tô finalizando aqui a costura. É... Eu sei que alguém vai me perguntar... Dani, ó. Do mesmo jeitinho, tá? Entre uma pedrinha e outra. Passa a agulha por baixo. Eu sei, gente. Que alguém vai me perguntar... Dani... É... Pode ser colada? Essa manta? Gente, pode. Na parte da manta pode ser colada. Daí, você costura só as pérolas, entendeu? Só que... Eu prefiro... Eu, Daniela Pereira, prefiro costurar. Porque no caso... A gente tem mais confiança, né, gente? De tá costurando uma manta dessa daqui, ó. Ela não vai sair de forma alguma do que tá colando. Tá bom? Olha, cheguei aqui no final. Eu passo aqui, ó. Entre uma pedrinha e outra. Né? Entre uma pedrinha e outra. Passa aqui por baixo. Ó, veja. Automaticamente, ela fica, ó. Lá no meinho da... Do estraz, né? Ó, passo mais uma vez. E aqui... Gente, eu tô usando aproximadamente um metro e cinquenta, tá? Por quê? Porque eu costuro a manta todinha. Com o mesmo fio que sobra... Ó, passei aqui duas vezes, né? Pra finalizar. Com o mesmo fio, eu já começo a abordar as pérolas. Então, aqui, ó. Eu tô saindo... Ó, terminei de costurar. Eu tô saindo entre uma pedrinha e outra. Aqui no meio, ó. Eu vou colocar a sequência de pérola. Essa sequência aqui, gente. Uma seis, uma quatro e uma seis. Aí, saindo aqui, ó. Entre uma pedrinha, né? E outra. Eu vou contar uma, duas, tá? Vou contar uma carreirinha, duas. E vou passar aqui, ó, no meio dessa daqui. Tá vendo? Sempre deixando duas... Sempre deixando esse quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui no meio. Então, eu vou passar aqui, ó. Por baixo. Dessa forma. E vou puxar. E vai ficar esse daqui, ó. Olha que linda. Tá vendo? Agora, tô saindo aqui. Eu vou colocar a mesma sequência. Olha, a mesma sequência. Olha, tô saindo... Aqui, ó, né? Aqui nesse meio. Eu vou contar um, dois. Né? E vou passar aqui, ó. Embaixo. Tá vendo? Olha. Deixando o quadradinho que eu falei pra vocês. Tá vendo? E vou puxar. E vai ficar esse daqui, ó. Dessa forma. Vou colocar a mesma sequência. Olha. A mesma sequência. Uma seis, uma quatro e uma seis. Olha, saindo aqui, nesse espaço. Aqui. Eu vou contar uma carreirinha, duas carreirinhas e vou passar aqui, ó. Tá vendo? E vou puxar. Olha, ele fica assim, ó. Tá vendo? Igualzinha... A outra. Dessa forma. Tá vendo? Olha, ele vai ficando dessa forma. Faço a mesma sequência. Olha, gente. A mesma sequência, tá? E tô saindo, olha. Aqui nesse espaço, né? Vou contar uma carreirinha, duas carreirinhas e vou passar aqui, ó. Assim. Fiz isso, gente. Fiz esse daqui. Eu vou fazer mais um aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente. A mesma sequência. Puxo aqui até o final da minha... Do meu fio, né? Do nalho. Olha, tô saindo aqui, ó. Nesse espaço. Eu vou contar um. Um, dois. E vou passar nesse espaço aqui, ó. Olha. Um, dois. Vou passar nesse... Espaço aqui, tá bom? Dessa forma. Lembrando que não é por debaixo, gente, da manta. É na fita, tá? É no arco. Entre o arco e a fita, tá bom? Não é só por debaixo da manta, não. Dessa forma aqui, ó. E vou puxar aqui mais uma vez. E vai ficando esse daqui, ó. Olha. O passo a passo é o mesmo na tiara inteira. Então, eu vou fazer aqui e vou voltar pra mostrar finalizando pra vocês. Olha, gente. Aqui eu já tô, olha. Já fiz. Já tô aqui, ó. Finalizando. E vim mostrar pra vocês como finalizar. Então... Uma seis. Uma quatro. E uma seis. Saindo aqui, ó. No espacinho, nesse espacinho. Eu vou contar uma carreirinha, duas carreirinhas e vou passar aqui na... Próxima. No próximo espacinho. E vou puxar. Tá vendo? Olha. Fazer a mesma sequência. Olha, gente. A mesma sequência. Uma seis, uma quatro e uma seis. Tô saindo nesse espacinho aqui. Vou contar uma carreirinha, uma pedrinha, duas pedrinhas e vou passar aqui no próximo espacinho aqui. Dessa forma aqui, gente. Agora, eu vou colocar a mesma sequência. Olha, a mesma sequência, gente. Puxa até o final, né? Da minha linha. Tô saindo, olha, nesse espacinho aqui. Quando eu tô colocando a agulha. Vou contar uma pedrinha, duas pedrinhas e vou passar aqui, ó. Tá certo? E vou puxar. Bom, na hora de finalizar, gente, ela fica dessa forma, tá vendo? Ela fica dessa forma, tá? Então, aqui, ó. Terminei aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou... Andar aqui por baixo... Da fita. Ó, assim. Vou puxar aqui, ó. E tô costurando... Por baixo da fita. Por baixo da fita, na verdade, gente... Entre a tiara e a fita, tá? Sem ser por... Sem ser por baixo da manta. Só pra gente voltar, né? Costurando... Pra... Lá na frente... É que eu faço o arremate. Vou andar um pouco até aqui e volto. Olha, você pode fazer assim também, ó. Tá vendo? Só pra andar um pouco. Aí, aqui, ó. Você pode fazer aqui, ó. Na diagonal. Pra sair nesse espaço aqui, ó. Fiz isso. Eu saí aqui, ó. Nesse espaço, eu vou passar aqui por dentro dessa pérola. Por dentro desta pérola. Por dentro da pérola e já debaixo da manta. Ó, pra sair já na outra pérola. Só pra gente... Tá fazendo o arremate, tá bom? Mas o arremate você faz aí da forma que você achar melhor. Ficando firme. Né? Não tendo perigo de arrebentar. Tá ótimo. Porque temos, né, gente? Que fazer um trabalho com arremate... Com acabamento bom. Pra que não dê problema, né? E a gente não venha a receber reclamações. Olha. Tô só virando aqui, que fica melhor, tá? Porque eu... Eu trabalho mais com a mão direita. Olha. Fiz isso aqui. Eu passo por dentro da pérola 4. Puxo aqui, ó. Vou passar por dentro da pérola 6. Ai. E eu furando aqui o meu dedo. Passando aqui na pérola 6 e... Na linha. E na... Aqui na tiara. Pronto. Aqui eu já posso cortar. Ó. Ficou esse... Esse... Pouquinho aqui. Eu queimo. Olha. Ficou assim. Deixa eu colocar essa pérola pra cá. Olha. Ficou assim, ó. Então, o que vocês acharam das minhas lindezas? Olha. Olha de perto. Gente, eu achei que ficou linda, maravilhosa, tá? Me diz aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, se você não gostou. De onde você está me acompanhando, tá? Então, é isso. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço. E até os próximos vídeos.